O sistema de gestão adotado pelo governo atual, chamado de acordo de resultados, foi o tema da nova reunião entre as equipes responsáveis pela transição do poder executivo. Utilizado desde 2015, o sistema monitora metas, projetos e indicadores de todas as secretarias vinculadas, permitindo que os representantes do próximo governo acompanhem pela internet o andamento de todas as ações. Nós estamos, através do acordo de resultados, entregando para o novo governo, com muita transparência, uma ferramenta que contém todas as informações das ações do atual governo para que isso possa dar continuidade e para que a população não sofra. Muitas vezes, quando se tem a mudança de governo, se para um tempo para enxergar o que está acontecendo, saber se tem recurso, não tem recurso, saber se a obra está andando, qual é o problema que tem, se a dificuldade é jurídica, se é técnica, o que é. Hoje, mesmo antes de assumir, o novo governo vai ter essas informações e poderá, já a partir do momento que ele assumir, dar continuidade ou não nessas ações, dependendo da sua vontade política. O encontro ocorreu na sede da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Ainda serão agendados mais quatro encontros para tratar do tema. O modelo de sistema de gestão e governança do Estado do Rio Grande do Sul é algo que veio para ficar. E nós, da nova gestão, a gente acredita que isso é fundamental, ou seja, esse modelo tem que ser consolidado e avançado e aperfeiçoado numa nova gestão e que isso torne uma pauta de Estado e não de governo. Para nós que vivemos esses quatro anos no modelo de governança e gestão, muitas das informações, dos indicadores, das questões orçamentárias já estão no sistema. Claro que agora você tem que aprofundar item a item com algumas especificidades em cada secretaria. Eu acredito, e até pela própria experiência anterior, que esse processo vai ser muito tranquilo pela própria cordialidade e pelo próprio conhecimento entre as duas equipes. Em 2018, o acordo de resultados acompanhou mais de 2.600 projetos, mobilizando cerca de 3 mil servidores.